O Botafogo está prestes a dar o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro da Série A, além disso, tem as Copas do Brasil e Sul-Americana pela frente. No entanto, as coisas estão um tanto nebulosas em General Severiano e polêmicas nos bastidores podem fazer o Glorioso ter complicações na parte mais intensa da temporada. Segundo o jornalista Bruno Andrade, Luiz Castro é o alvo de divergências que acabam respingando de forma direta e indireta no treinador da estrela solitária. Isso porque dentro do clube, duas alas se dividiram. Membros do departamento financeiro do Botafogo não querem mais que Castro siga no comando do time mais tradicional, na avaliação dos membros que cuidam dos cofres alvinegros. O treinador tem um salário muito alto e a intenção é quebrar o vínculo de forma amigável. Recisão amigável e sem custos. Por outro lado, o departamento de futebol, especificamente o que cuida das questões técnicas do Botafogo, quer a continuidade. Pois acredita que Castro desenvolve um bom trabalho e uma troca de treinadores é descartada. Porém, o departamento financeiro foi além, fez pesquisas e até mesmo alguns contatos por treinadores mais baratos, o que causou desconforto entre os dirigentes. A saída de alguns jogadores mais caros do grupo alvinegro também está na mente de uma corrente interna que trabalha para viabilizar dispensas. Tudo por conta de problemas financeiros enfrentados recentemente. No entanto, o departamento de futebol desaprova tal medida. O Botafogo se posicionou sobre a informação de seus problemas internos e postou nas redes sociais. Os departamentos do clube trabalham em equilíbrio sempre pensando nos melhores caminhos para a instituição, motivo pelo qual repudiamos inteiramente o conteúdo. Rafael Leitão Rafael Leitão, jornalista nascido e criado em São Paulo, escreve para o Bolávip desde 2020, especializado nos clubes do Brasil, é profundo admirador das raízes do futebol, consideradas como parte inerente da cultura, em toda sua permanência e continuidade de suas tradições. E aí Libertai